Vamos ver quem agora vai desfilar no tapete vermelho. É isso aí, quem é o primeiro? Vamos lá, o primeiro. Neide Queiroz da Bahia com 4002 CCs, parabéns. Antônio Freire com 4003 CCs. Simone Struisner com 4003 CCs. De Goiás, ela, hein? Vamos para cima. Marina e Roberto de São Paulo, 4005 CCs. Daiane Navarro com 4008 CCs. Cosmo da Silva, 4014 CCs. Rosenilda e Cloude com 4016. Iranildes Oliveira da Bahia, 4017 CCs. Núbia e Alexandro ou Alexandro com 4020 CCs. José Fernandes de São Paulo, 4025 CCs. Ginalva Miranda de São Paulo com 4026 CCs. Dalva Bezerra do Piauí, 4048 CCs. Maria das Dores do Maranhão com 4054 CCs. Eliane Davanzo de São Paulo, 4098 CCs. Cida Magalhães de São Paulo com 4097 CCs. Maria das Dores do Piauí com 4112 CCs. Maria das Dores do Piauí com 4112 CCs. Edna e Francisco com 4112 CCs. Edna e Francisco com 4112 CCs. Ducirene Antônio do Piauí, 412 CCs. Fernanda e Elton com 4112 CCs. Adélia e Erinaldo do Piauí, 421 CCs. Leila Aparecida de Espírito Santo, 4125 CCs. Lélia Silva de São Paulo, 458 CCs. Jonathan Rodrigues, 4159 CCs. Saulo Mateus de São Paulo, 486 CCs. Lucinéia Batista de São Paulo, 4191 CCs. Daiane Olivato de São Paulo, 4201 CCs. Leici e Amina Dabe do Rio de Janeiro com 4234 CCs. Lourença e Adão Paixão do Piauí, 4268 CCs. Elenilce Mafra do Maranhão com 4330 CCs. Débora Alcântara do Distrito Federal, 4334 CCs. Neiva Urbini de São Paulo, com 4359 CCs. Angélica e Carlos de São Paulo, 4405 CCs. Espírito Santo, né? Né, de Sergipe. José Carlos Xavier de São Paulo, com 4416 CCs. Isso que eu me confio. Vamos lá. Silvânia Nascimento de São Paulo, 4442 CCs. Thalete César de São Paulo, com 4491 CCs. Irani Isaías de São Paulo, 4483 CCs. 5483 CCs. Está aumentando. Andréa Moraes da Bahia, com 4559 CCs. É isso aí. Rizonei de Gomes, de São Paulo, 4656 CCs. Está vendo que esses aí já estão produzindo ainda mais, né? Sim. Glaucia de Alexandre, de São Paulo, com 4593. Legal. Cecílio Góes, Mato Grosso do Sul, 4632 CCs. Parabéns também. Marlice Costa, do Piauí, com 4726 CCs. Margarita Limate, da Bolívia, com 4753 CCs. Célia Silva, de São Paulo, 4783 CCs. Hernani Laurita, de São Paulo, com 4861 CCs. Alvina Cavalcante, do Maranhão, com 4898 CCs. Gilvani e José de Lima, de Pernambuco, com 4900 CCs. Danil de Silva, de São Paulo, com 4966 CCs. Eliseu Costa, de São Paulo, com 4968 CCs. Marcos Nazari, de São Paulo, 5338 CCs. Muito bem. Minéia e Francisco, do Piauí, com 5508 CCs. Elza Maria, de São Paulo, com 5581 CCs. Cíntia e Nildo Felipe, com 5926 CCs. Josué Carvalho, do Maranhão, com 6000 CCs. Olha, muito bem. Vamos começar a aumentar. Vanda Cunha, com 6028 CCs. Fred de Viana, de São Paulo, 6069 CCs. Maria Pinheiro, com 6,69 CCs. Gelânia e Benedito Tocantins, 6,102 CCs. Muito bem. Maria Camila, de São Paulo, com 6,112 CCs. Rosanilda Ferreira, Mato Grosso do Sul também, 6.763 CCs. Quase 7. Parabéns. Verdade. Lúcia Rodrigues, de São Paulo, com 6,900... Essa aqui chegou mais perto do 7. Muito mais. 6,930. Maranhão, com 6,900 CCs. 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 Maranhão, com 6,900 CCs.